Quatro pessoas morreram neste sábado em um atentado com bomba reivindicado pelos talibãs na maior base militar dos Estados Unidos no Afeganistão, localizada em Bagram. A informação foi dada pelo secretário de defesa Ashton Carter. Duas das vítimas eram soldados americanos e os outros dois prestadores de serviço. No ataque suicida, outros 16 soldados americanos ficaram feridos, além de um militar polonês que participava da missão da OTAN. O atentado ocorreu no momento em que os insurgentes islamitas intensificam seus ataques em todo o país antes da chegada do inverno. A explosão evidencia a degradação da segurança quase dois anos depois do fim das operações de combate da OTAN no Afeganistão e no momento em que as forças afegãs enfrentam dificuldades para frear os insurgentes islamitas. Apesar da retirada da maioria das tropas ocidentais do Afeganistão em 2014, ainda permanecem cerca de 10 mil americanos, encarregados de formar, aconselhar e dar assistência aos soldados afegãos na luta contra os talibãs e o grupo jihadista Estado Islâmico.